E quatro pessoas foram presas em flagrante ontem à noite na estrada vicinal que liga Zacarias a Buritama. Todas elas estavam em dois veículos que vinham do Paraguai com quase meia tonelada de maconha. Pode me dar as imagens? Olha só. Segundo informações da polícia, depois de uma denúncia anônima, uma caminhonete e os veículos foram abordados. A gente está observando aí o trabalho da polícia de retirada, né? Retirada de todo esse entorpecente que estava escondido, né? Os 490 quilos de maconha que estavam escondidos no interior dos carros. A gente observa, né? Esses tabletes de maconha, em média, cada um tem aí um quilo. Olha só esse carro, carro popular. Estava até com a parte traseira bastante baixa por conta da grande quantidade de entorpecente que eles transportavam. O que eles fazem? Fazem aí essa divisão em tabletes de um quilo, embalam com bastante fita adesiva para tentar evitar aí que o cheiro se propague, mas essa é uma tática que já está ultrapassada. Nesse caso específico, a gente está observando que nem quiseram esconder, né? Estavam porta-malas lotados, bancos lotados. Realmente, a batidagem contou com a sorte e acabou sendo flagrada pela polícia, viu? Além da droga, a polícia encontrou quase 13 mil reais na caminhonete. Suspeitos confessaram que tinham comprado entorpecente no Paraguai. Eles foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas e encaminhados para a Polícia Federal de Rio Preto.